O que está acontecendo comigo? Ei, o que está fazendo aqui? Eu quero educadamente lembrar que você foi banido daqui. A Cat vai acabar chamando a segurança ou vai conseguir uma ordem de restrição, que é o que ela mais gosta de fazer. Cara, chame a segurança. Não vejo um olhar tão louco assim desde que comi fundi com a Ramona Singer. Choban, desculpe, não pode ficar aqui. Você acabou com a minha vida, Cara Danvers. Caramba, você está pegando fogo. Ai, não. Você não está parecendo muito incomodada por estar pegando fogo? Você não precisava me salvar. É, você acabou de cair de um prédio, então se eu não estivesse lá, você já tinha virado o asfalto. Eu tenho que voltar para a cidade. Tá bom. O que é isso? Como assim? Eu achei que eu era impossível. Eu achei que eu era impossível.